Cara, não é possível, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus, cara Porra, cara Vocês são muito ruins, cara Não é normal, velho Não é normal, cara Porra Meu Deus Caralho Cara, se esse moleque tivesse do meu lado Eu esgoelava ele, cara Pegava ele na garganta Jogava ele no chão, cara Tirava ele da cadeira, cara Fala pra ele Porra, moleque Não joga mais isso aqui, não Joga, não Volta pra porra do ForFan Sei lá que tu joga Vai jogar modo fantasma Não sei, cara Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido É claro que foi com ela O job do Pãozinho Dá uma conferida Aqui na tabela de preços Carambola Já vou garantir o meu YUPI Hehe, meu queridão Faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição Ou entre em contato Nas minhas redes sociais Vamos chá aí, cara Só tem um idiota lá, velho Não é possível que alguém de lá é alp Apesar que tinha 30 alps lá no time, né? Foda-se Smoking grenade Olha o Buzz Esse marketing ruim do caralho Smoking grenade Smoking grenade Vai em contato E aí? Vai largar minha camisa não, pôr Meu Buzz Foda-se em um Matei A missão foi um sucesso Smoking grenade Fire in the hell Toma a capa já Fire in the hell Fire in the hell Tá dando bomb ainda Tá dando bomb ainda Meu Deus, velho, como é que tá morrendo todo mundo? Cadê o cara do time, velho? Pô, já matei quatro aqui, mano Meu Deus, ainda consegue morrer O jogo fechou, cara O jogo fechou, cara A missão foi um sucesso Fire in the hell 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 É, eu tô... É verdade, eu esqueci do seu cara O jogo fechou O jogo fechou O jogo fechou Eu esqueci Ah, mano, olha, olha Cara, eu não tô falando Cara, esse time é ridículo, cara É ridículo É ridículo É, euznore, cara O jogo fechou No jogo fechou É verdade, eu não tô falando O jogo fechou E eu não tô falando O jogo fechou É, eu acho que te quero É, eu acho que tá mal É, eu acho que tá maqui É que se você é um sucesso O jogo fechou Mano, eu já matei três no round, cara Eles vão morrer tudo do cara do A Vem B, cara Vem pro B, moleque Do satã Meu Deus, ele está indo Cara, não é possível, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus, cara Porra, cara Vocês são muito ruins, cara Não é normal, velho Não é normal, cara Você está ligado Você está zero para zero aqui, faz nove rounds Flash bomb Flash bomb Fire in the hell Meu Deus, ele fez o mapa Deus Estou até just O cara tá morrendo onde, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caralho, cara, se esse moleque tivesse do meu lado eu esgoelava ele, cara, pegava ele na garganta, jogava ele no chão, cara, tirava ele da cadeira, cara, falava pra ele, porra, moleque, não joga mais isso aqui, não, joga não. Bota uma porra do ForFan, sei lá que tu joga, vai jogar modo fantasma, não sei, cara, mas sai da rank. A bomba foi desarmada. Não morre, não, né. É isso, cara, os caras estão morrendo mesmo. Onde é que ele tá parado, gravado em mim? Ai, meu Deus, o time é bom, o time é bom. Pô, viu, patruta que pariu? Salve. Flach bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Eu tava aqui no fundo, cara, eu tô com 21 aqui, o cara, o segundo tá com 5. Sai daqui, Daniel. Ah, eu sei que tá vivo. Tá no ar, tá no ar. Esse cara é nerd, mano. Aí, correu o baixo-coneque, ó. Ou ele deu um fake de tela. Bomb, bomb, bomb. 30, cara, só tirei 30, mano. Ele tá subindo o bomb toda hora, cara. Foi pra esquerda, eu acho. Esquerda, esquerda, que tem coisa. Falhamos. O Blacklist venceu. Aí, seu puto. Live todo dia, Twitch TV, barra pauzinho novo. Esquece, dourado. Tá aí, mano? Tá com mira, mano? Ah, ganhou uma... Um tanquezinho, né? Famosa cash. Ah, rapaz, manja. Esquece. Manja cash, manja. Ah, velho, não é na garagem aqui, mano. Tudo com o macho, é tudo medroso. Não dá cara não, velho. Cadê? Come eles então até o final, velho. Vai. Tá confiante? Vai. Tá confiante? Vai. Pula um xadrez 1, xadrez 1. O que é essa porra, velho? Tô girando, velho. Tô girando. Tô girando. Flash Bomb. Se comer base, eu quero amar e tu deixe, cara. Dei 2A. Tá bom? Tá bom, bia? Eu já matei 2A aqui, velho. Não sei se tem mais... Tem não, tem não. Mexa a... Mexa a... Volta a base nossa, volta a base nossa, velho. Volta a base nossa. Tá base... Tá lá, mano, pra ter que parar. Não é direitinho. Vou comer a esquerda aqui. Ele tá aqui no HS. Ele tá aqui no HS. Se ele aparecer na tua direita, ele vai nessas caixas ali. Na direita, Buck. Direita, Buck. O direito, aí mesmo. É isso, mano, Buck. Que... Pra ter... Flash Bomb. Fire in the house. Smolking grenade. Devil kill. Que... Tem gente, viado. Tem gente. Eu tô no fundo A aqui, mano. Dois, 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 dois fundo A. Venceu! O Global Risk venceu! Eu nem conheço o mapa, tadinho dele. Caralho, velho. Caralho, meu cara vermelho que eu não metei, mano, é nada, velho. Tá com o Windows 7 ou 10, velho? Qual o Windows que eu tô? É. Eu tô com o Windows 11, velho. É? Peraí, hein? Que isso, é bom? Cara, vai cheio, velho. Estilo bonitinho. É o estilo do 10? Melhor que o Windows 10? Ele é o estilo do 10? Não, é um pouco diferente. Mas não lembra nenhum Windows 1? Ah, lembra um do 10 um pouquinho, tá ligado? Tipo, tem umas mudanças de... Aparência, só, tá ligado? Moleque, que garagem aqui, velho. Tá os dois aí? Tá, sei lá. É isso, mano, Max. É isso. Aí, ó, o Bernard aí, teu sobrinho jogando. O Bernardinho, ó. Ele sabe o que ele tá fazendo, tá? Meu filho, ele tá meta, filho. Ó. Matou um, recarregou, opa. Vamos ver na meta. Garantiu, garantiu, ó. O momento, eu diria, velho. Uh. Ó, o Pulin pegou aí. Viu nada? Analisou as armas, analisou o bomb, calmou, calmou. Ó. 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 Critica o cara, mano. Eu to ativar, né? Grenade! Fire in the hole! Flash! Fire in the hole! Acabou isso ai, bro Que? É Entrou, liga a meia ai O cara to marcando base, velho Entrou, liga? Entrou Correto? Não Ah, penei, penei, penei Penei um 2A plantando, dando bomb Acho que tem um casinha Bombe no site B Casinha, velho Um tapa Double Q Toma, mano, Bux Pelo amor de deus, mano, Bux To falando que é muita história, mano, Bux A bomba foi desarmada Um x4 eu nunca perdi, Bux Esquece A bomba foi desarmada 3x4 eu nunca perdi, Bux E aí eu tô muito sério. E aí, ó, já, fio. Tô muito xadrez aqui. Tô plantando, né, mano? Vai aparecer lá. Caralho, os três mocas você tem pra comer, cara. Tô doente. Aí, bó, dá certo, entendeu? Dá certo. Aí, bó, dá certo, entendeu?